É isso então, não é o nosso caso, certamente, afinal, já até chamo o pessoal segunda-feira, estaremos aqui firmes e fortes, esperando vocês às seis e meia da manhã, você também, né, Lari? Com certeza estarei aqui. Sorrindo feliz, né, afinal, nosso bloco será aqui no Bora São Paulo. Agradecendo desde já as nossas queridas Sandra Riva, que falou conosco agora, a Lucimeire Ramalho e também a Lucy Castro. Bom final de semana, bom carnaval aqui com a gente, assim que eu espero, pelo menos que todos estejam, né? Lari, bom dia pra você. Pra você também, Gustavo. Aproveite demais o seu final de semana, então, seis e meia na segunda-feira estaremos juntos aqui no Bora São Paulo. Aproveite demais o final de semana, tenha um excelente dia. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.